Música Alguém acha isso familiar? Não, mas eu não sou fissurado em psicopatas Já vi isso Você já viu isso? Oi filho, as vendas estão caindo, eles estão servindo bebida barata Oi pai Oi filho Senhor Castle Onde eu autografo? Detetive Kate Beck, de polícia de Nova York Você vai me contar tudo ou eu tenho que ler nos sites de fãs? Querem minha ajuda num caso? Tem alguém matando do jeito que eu mato os personagens dos meus livros Sim senhor O senhor Castle quer ajudar nas investigações Nossa, que sinistro isso hein? Quem é você? Harrison, solta ele, acabou! Larga a arma, senão vou acabar com... Ficou maluco? Podia ter morrido, sabia? A arma estava travada desde o início Pois é Terminou Foi um prazer conhecer você Recebi uma ligação do gabinete do prefeito Parece que você tem um fã Rick Castle Ele disse que tem que pesquisar você a fundo Quanto tempo senhor? É com ele É com o ponto que você tem que fiscalizar a sua opinião do seal